Estamos no conjunto Maricicílio, ao meu lado a moradora Hilda de Melo Silva Estivemos aqui nesse endereço na rua Eduardo Fernandes Falando sobre uma árvore que estava em risco Foi feito um protocolo no ano de 2017 E até o presente momento não havia sido ainda cortada essa árvore Que estava praticamente condenada E foi visitado pelo pessoal da ACM e foi marcado até com x para cortar Depois de tantos anos, agora finalmente Após nossa última reportagem, a equipe vieram cortar árvore Veio, veio, graças a Deus está tudo bem com isso Cortaram árvore, tudo bem Está feliz? Estou feliz Agora é importante que se tiver uma outra equipe da prefeitura Para poder tirar a raiz, porque a raiz está muito profunda É, a raiz está bem profunda O seu muro praticamente está condenado, ele está caindo Vai ter que fazer outro, né? E aquela raiz grande lá dificulta também fazer esse novo muro, né? É, mas o muro a gente sabia que ia cair mesmo, né? Porque ele tombou, né? Então a gente está com medo de cair agora Mas graças a Deus não caiu não Se tirar a raiz facilita para vocês construirem o novo muro, né? É, porque daí é mais fácil também, né? Muito importante Você que também tem um protocolo aí, junto a sempre, para cortar a sua árvore Procure falar com a ouvidoria para poder acionar em caso aí De lista de espera, se você está esperando muito tempo A ouvidoria está pronta para atender você Faça igual a dona Ilda Ela chamou a reportagem Nós viemos até o local, fizemos a matéria E encaminhamos ao órgão para que pudesse tomar providência E providências foram tomadas A equipe está retirando aqui a árvore E já identificaram, bem de frente A casa da dona Ilda Um pé de abacate Que também está condenado Fotos foram tiradas pela equipe E foram encaminhadas ao órgão para uma análise Para que possa aí ter autorização Para estar cortando essa árvore Que também promove aí um risco para a comunidade Estamos aqui no Conjunto Mar de Sicília, né? Onde uma árvore, né? Estava condenada E a equipe da prefeitura chegou até o local Para poder atender E durante essa ocorrência aqui, durante o corte da árvore Vocês identificaram uma outra árvore que está também em risco também É um pé de abacate, né? Você viu aí como está feia Está um buraco enorme E a gente mandou para o chefe lá da SEMA Ele já autorizou para tirar Aí daqui a um pouquinho nós já vamos tirar também Porque ela está com alto risco, né? Que nem essa árvore da mulher também Estava muito perigosa E o muro também dela Deixou nós meio com o medão Mas graças a Deus nós A equipe minha conseguiu fazer Sem quebrar até o muro dela Ficou excelente o serviço Nós observamos ali A moradora está ciente Que o muro praticamente está condenado E ela agradeceu muito o trabalho de vocês O empenho de vocês ali Ela estava aguardando desde o ano de 2017 Agora, ao trabalhar Vocês tiveram essa perícia Essa técnica de observar o local também E identificar uma nova árvore Que também estava em risco ali Com certeza A outra também tem muito risco, né? Então como tem risco Aí a gente fotografou ela Mandou para o nosso chefe lá da SEMA Aí ele autorizou tirar Então a gente já vai aproveitar e tirar também Para não ter problema nenhum Para o pessoal que mora perto dela Que é muito perigoso Então a gente vai tirar também ela agora Beleza? Para as pessoas que tem árvore Com suspeita aí de risco de cair Como que ela faz para poder conseguir esse corte? Pode diretamente Se tiver com problema a sua árvore Na sua propriedade É só marcar o nome da rua O número da sua casa E na SEMA Pedir lá que tem as meninas Tem os rapazes que atendem lá Aí já faz o cadastro E já manda para a empresa Que nós somos terceirizados pela Poli Verde A Poli Verde é terceirizada Já manda para a Poli Verde Elas põem o seu funcionário Para cortar imediatamente a árvore É só fazer o pedido A Prefeitura já manda os fiscais Fazer vistoria E já passa para outra empresa Que é terceirizado para fazer Aí nós estamos aí Cortando Essa árvore retirada aqui Ela foi bem difícil retirar ela? No começo quando nós retiramos ela Nós começou a cortar ela Tiremos bastante as pontas dela Que ela estava muito alta Ela dava uns 15 metros de altura Aí nós ficou com medo de terminar Que a gente não tinha ninguém na casa E o muro estava já encostado nela Escorado que nem vocês viram aí Aí a gente ficou com medo Cortemos até uma parte e larguemos ela aí Aí tá E nós foi fazendo outro serviço Que tinha muito risco Muita árvore caiu com ventaval aí Que nem muita gente viu aí E não sobrou tempo Aí como ela andou procurando autoridade Para fazer imediatamente Aí a gente pediu para o nosso chefe fazer a vistoria O nosso chefe veio e fez a vistoria Viu que tinha problema no muro Que estavam encostados os palanques na árvore Para não cair Aí conversou com ela Ela autorizou que se acontecesse de cair Não tinha problema Aí nós viemos fazer Mas nós conseguimos fazer sem derrubar Isso que é importante para nós Muito importante Nós ficamos até felizes Numa parte de não ter quebrado o muro dela Que já está quebrado Está condenado Mas mesmo assim nós conseguimos Sem precisar cair Isso é muito importante para nós E a gente também tem os profissionais Que trabalham com a gente A gente fica feliz Com os parceiros também Que capricham no serviço Então a gente fica feliz Toda uma equipe envolvida, especializada Toda equipe especializada Todos treinados Pela gente também Pela nossa empresa Também Que faz autorização Isso ajusta a pessoa certinha Que trabalha certo Não é recomendável Que o morador Tente fazer isso sozinho Não, não Não pode A pessoa fazer Em meio particular Que é uma árvore dessa aí Tem que ser pessoas Treinadas Que nem a gente tem Aqui na equipe Da gente tem Que trabalha certo Graças a Deus Estou beleza Com a minha equipe Até agora A gente está indo muito bem Esses anos todos Que eu estou Na pola e verde Graças a Deus Nós não temos Dado prejuízo para ninguém Temos tirado Árvore terrível Até em cima de carro Nas venidas Nos bosques No centro da cidade Graças a Deus Mas estamos aí Na luta Se Deus quiser Tudo dá certo Estamos no conjunto Uma necessília Na rua Eduardo Fernandes da Silva De frente Número 132 Bem de frente Foi identificado Pelo encarregado Que estava cortando A árvore aqui No número 132 Um pé de abacate Um pé de abacate Praticamente condenado Oco por dentro Imediatamente O encarregado Tirou foto Desse pé de abacate E encaminhou Para a supervisão Para o seu superior No qual Autorizou o corte Devido a gravidade Que se encontra Essa árvore aqui Já condenada E corre o risco De cair a qualquer momento